Nossa equipe continua acompanhando o andamento das obras da Feirinha do Centro aqui de Lauro de Freitas. Programada para inaugurar no início de 2019, a expectativa dos barraqueiros é que a inauguração aconteça no começo do ano que vem. O mercado municipal, conhecido também como Feirinha do Centro, é um equipamento de extrema importância para a cidade. Quase toda semana estou na feira, importante para a gente aqui, só tem ela aqui. Depois dela aqui, só Itapuã. É ótima, tem tudo, tem todas as frutas que a gente quer, as frutas são fresquinhas, são ótimas. O preço é um pouquinho mais puxado, né? Mas quando a gente procura em outro lugar que não encontra, a gente compra aí mesmo, eu compro aí mesmo. A obra iniciada em maio de 2018 tem valor orçado em quase 950 mil reais e tinha previsão de término para maio desse ano. E os moradores do centro aguardam a conclusão com grande expectativa. Tem que estar boa, é, só esperando, também está feio, né? Com certeza vai ficar melhor. Vai ficar melhor? É, espaço melhor, ficar mais arrumadinho, né? O tempo já era para dar tudo bonitinho. Vai ser bem melhor para a gente aqui, só esperando. O tempo já era para a gente.